Alô, galerinha! Acho que estamos ao vivo na Horizon TV, diretamente aqui dos estúdios da Horizon TV. Hoje aí, um domingão, dia 19, acho que... É, domingão ainda, domingão dia 19. E vamos narrar uma partida aqui, meu amigo Sovietão comigo dessa vez. Alô, Sovietie! Boa noite! Como é que você tá, meu amigo Lego? Não como você, mas... Larga a mão, tô bem, meu amigo Sobe! Narrando hoje aqui pra vocês uma LBTF Season 15 da primeira semana. Sonic Solutions, contratorial 2016, o puta jogão hoje. Mas antes disso, vamos apresentar pra vocês aí também um dos streamers novos, né? Novas contratações da Horizon TV. Grande Inés, que tá com a gente agora também ajudando nas transmissões aí. Dá um salve pra galera, né? Se conseguir dar um salve pra galera, né? Não sei. Bom, o Ness acho que não abriu o fone dele, mas tá tudo bem. Ah, e deu um salve sim. Tá, é o seguinte, vamos começar hoje aqui esses dois games muito bons. Sonic Solutions, né, que a gente já não precisa nem falar sobre isso. Acho que o Sonic não vai jogar hoje, se eu não me engano. Já estão com a line completa aí. Mas, e aí? O que você tem que falar sobre isso aí, Sobe? Uma pauta rápida pra ajudar os caras a startar o game já. Ah, dá pra ver que são os dois times muito fortes da Elite, né? Desculpa, da Upper Bracket. Upper Bracket! Ah, agora sim, da Upper Bracket. Upper Bracket. Agora sim, são dois times muito fortes da Upper Bracket. Um jogador que eu conheço e jogou comigo é o Bless, que tá jogando pela Sonic. E, fora isso, vai ser um jogo muito bom. Esse jogo promete. E tamo aí pra fazer um bom show, né, galera? Exato, a gente vai fazer um bom show. Acho que eu já vou avisando a galera aqui pra startar a stream. Não esqueça aí, galera, de compartilhar aí também a stream com a galera. E se ligar nos nossos mídias sociais, como eu falo. Twitter, Facebook e grupo da Steam também, que estamos sempre aí. Só pedir aqui um negócio. E é isso aí, vamos aqui hoje começando já essa linda live. Domingão, né? Puta domingo. E estamos aí. Bom, vou mandar, vou pedir, na real, pro Aratinga já começar a stream aqui. Acho que já dá pra começar a stream, não, desculpa, o jogo. E é isso. Ele vai narrar aqui hoje. A galerinha do chat, quem vocês estão botando fé hoje aí? Quem que vai ganhar aí, mais ou menos? Salve do Nez ali, 2K. Olha o Nez entretendo com a gente ali também. E vamos ver como é que vai ser. E aí, Assombrado? Quem que você confia aí? A gente já viu também a tutorial jogando com o pessoal da... Da Sonic Solutions. E a gente viu também que Sonic Solutions, tipo, conseguiu fazer um puta jogo. Eles fizeram um show match pra gente aí, da Brasil Fortress. E sem falar desses dois times aí, pelo menos. Pois é, então, Ana, naquela ocasião, o time da Gameplay estava com um problema com o jogador. O médico não estava conseguindo ficar conectado e acabou sendo muito prejudicado. Agora parece que está tudo bem, né? Agora está tudo certo. E talvez agora o jogo seja outro. Talvez agora a Gameplay vai mostrar algo que a gente não viu naquela show match. Exato. Assombrado jogando de médico também, ó. Voltando aí... As... As... As origens, né? Assombrado que jogou também comigo alguns mix aí. De Demoman, olha só. Eu achei que ele ia jogar de demo. Falei, putz, o cara está jogando agora de demo. Vamos ver como é que vai estar. Mas eu não sei aí como é que vai ser. Acho que eles vão continuar ainda jogando. Vão jogar ainda de... Jogar de médico. Pois é, assombrado aí. Mais um outro ancião aí do TF2. Mostrando aí que o joguinho está firme e forte. Exato. Olha só. Por enquanto, acho que ainda não começaram a partida, se não me engano. E é isso aí. Vamos esperando. Deixa eu dar uma olhada aqui também na Twitch TV nossa. Para ver se tem alguém conversando com a gente também. Porque tem essa, né? Pessoal, manda aí. Aí, galerinha. Se você quiser cruzar a gente, estamos jogando uns mix da vida aí. Né? Você está minimizado lá na stream? Porque está dando umas lagadinhas. Ah, ele minimizou. Está sim. Beleza. Certo? Por enquanto, a gente não tem nada. Mas, e aí, meu amigo Sobh, como é que está esse domingão para você? Esse domingão está abençoado aí. Um ótimo jogo aí para a gente assistir. Para eu também narrar. Com o meu ilustríssimo amigo Lego. Eu não poderia estar mais feliz hoje. Exato. Ah, hoje estamos aí narrando. Ainda está tendo alguns jogos da LBTF. A gente não está conseguindo cobrir maioria. Mas, quem quiser que a gente cubra, é só falar com a gente no Discord. E também mandar aquela mensagenzinha. E vai começar agora o jogo. Vamos ver. Como é que vai ser essa treta aqui dos dois, ambos os times. Times de qualidade. Eu sou o Nico hoje que não vai jogar. Mas, é isso aí. Vamos ver como é que vai ser. Por enquanto, os rolauses baixos de cada time. Vão saindo por enquanto ali o time vermelho. O scout gameplay vai por baixo. B2. Olha os scouts por cima. Muito dan do time azul por cima. Mas, já chegou o Bless. Já pega o médico. Médico down do time azul. Mas, eles vão ter dano para cima. SS Bless está muito miado. Mas, olha o RK. Acabou com a Arara. Arara tem que recuar junto com o time inteiro. Um pre. Junto com o médico. São quatro down do time azul. E dois do time vermelho. É, agora a gente vê um puxa e empurra. Com o time da gameplay sem o médico. Mas, com o ponto. E o time da Sonic Solutions com o médico. Mas, sem o ponto. Vamos ver se agora eles vão fazer uma avançada sinistra. Exato. Vamos ver aí. Por enquanto, assombrado. Tem vontade de Uber. Já ligaram a Uber nesse mídia. Ele ficou muito miado. Já ficou com medo. RK spamando por enquanto em cima da Aratinga. Continuando a recuar. A Nash já consegue finalização de B2. E olha por aí, por enquanto. Vamos ver como é que vai ser. Agora, vantagem total ali do time vermelho. Soldiers spamando. Já consegue finalização de mais um do Slower. E esse Choke aí está bravo. Olha a vida do Aratinga. Como ele já foi dropado. São três down assombrado morto do time vermelho. E o time vermelho vai tentando ir para cima. Causar pressão total. Quatro down agora do time da gameplay. E olha só o médico sozinho. Não tinha muito o que fazer, meu amigo. Sobe. É, pois é. Não tinha. Gameplay sentou um backup ali. Mas não foi bem sucedido. Agora a Sonic Solutions vai avançando com tudo nesse último ponto. O médico ainda não nasceu. E está complicado para eles, hein, Lego? Exato. Aqui está meio complicado para eles. Vão tendo que recuar. Eles estão com pouca vantagem de Uber. Vão farmando aqui o time também da Sonic Solutions. Tentar pegar a total vantagem. Está atrapado ali no começo. Vamos ver como é que vai ser aqui. Farmando também o time azul. E já temos um engenheiro ali na mão do Saib. Pois é, né? O engenheiro aí com a sua função de atrasar o push nesse último ponto. Não muita mais função do que isso. Exato. Ele vai atrasando, tentando tirar aquela Uber se os caras entrar. A vantagem agora, pelo menos, os dois times estão quase iguais. Alguns porcentos a menos ali do time azul. Mas a Sonic Solutions aí vai tentar ligar, eu acho. Vai tentar pegar esse cap. Por enquanto, a da time vai spamando ali no lado esquerdo. Vamos no lobby. A assombrada ligou. Vai flechando para ele com a Demoman. É muito dano em cima deles. Um prende atira. Fornecedor sentinela. Mas, por enquanto, já ficando nisso. Vantagem total agora do time azul de Uber. Parece que eles vão tentar puxar. Slower sozinho. O México não foi. Junto com os scouts já tenta a finalização. Nash pega o Kyoshi. Mas também acabam com o RK do time da Sonic. Voltando a pegar. São dois down. Dois contra dois down. Agora o time vermelho inteiro está down. E o Blast ali que estava no pontinho esperando a galera entrar. Não deu muito certo. E esse scout aí também da Sonic vai ser... Ah, já foi aqui. Espamado e morto. Ah, sem me limpa ali, meu amigo Sovete. É, foi um team wipe aí pro lado do gameplay. E o engenheiro fez um papel fundamental ali. Fazendo com que o assombrado tivesse que soltar o Uber antes de entrar. Propriamente dito, né? Aham. E acabou segurando. E fizeram que eles conseguissem defender esse último ponto. É, na verdade, aconteceu isso daí mesmo. A questão é tipo assim. Eles tiveram que ligar o Uber, né? Não tinham muito o que fazer. Eles tinham que tentar puxar. Ou se não, o time azul tentaria fazer uma pique em cima deles. Mas vamos ver por enquanto aqui. Umas sticks ali no Choke. E esse aqui que é um mapa muito bom pra gente dar rápido. Porque é um mapa que... Excelente, né? Pra competitivo. Quem sabe jogar nesse mapa aqui ganha facilmente. Mas olha o NAR já pega o Kiyoshi ali tranquilamente. Dentro da casinha. Vai tendo que recuar também o Aratinga. O médico ali no Choke vai tendo que rilar vários. Junto com o Slower. Mas olha a bomba do time vermelho. Eles vão tentando puxar. Empurrando esse time azul pra trás do Choke. E o time ali, por enquanto, tá com o Arara. Um pouco. O grande Aratinga, Ararão. Tá miado. E vamos ficando por isso aqui. Vamos ver no Blazer ali. Vai pegar por trás. Será o Blazer? Tentou espamar. Ih, mas já avistaram ele. E é por aí. Vai cuidando dos cantos e vendo como é que vai ser. Será que... Fala aí, fala aí, meu amigo. Você concorda que a Badlands é a Dust 2 do TF2? A mais jogada? É, já foi. Acho que já foi a mais jogada. Eu acho que a mais jogada é a próxima. Seria a Dust 2 do TF2, eu acho. Talvez... Vamos fazer agora. Olha o Blazer lá atrás. Tá no ponto. Tá capando. Pulou com pouca vida. São dois down agora do time da Sonic Solutions. Vão tentando ligar a Uber. O time azul. O time vermelho já usou a Uber. Não tinha muito o que fazer. São quatro down agora do time da Sonic Solutions. Vão tendo que puxar agora. É, eles tentaram ali entrar pelo Choke. Entraram por trás também o Blazer ali. Mas olha o time da Sonic Solutions. Todos no Lash ali. Os dois Scouts no Lash. Vão tentar pegar o Second. Vão testar. Mas não. Vão tentar fazer a fight. Nasco. Consegui a finalização do Slower ali. E o Slower também pega mais um, né? Que é o Nasco. E olha ali. O X1 de Scouts. Aquele famoso MGE. Mas olha a vida que ele consegue finalizar ali. O Prey. Pois é, criando muito espaço. Fala aí. Criando muito espaço ali. Ganhando dos dois Scouts. Não deixando o time da gameplay avançar. Um trabalho fenomenal do Scout da Sonic Solutions. Exato. O Prey vai pulando já no Second. Tentando espalmar um pouco. O Blazer vai pegando para a esquerda. No Thresh ali. A gente já vai vendo o time, o combo tendo que recuar. Deixar esse Second aqui pegar. Para ver se eles conseguem segurar um pouco mais esse Lash. Mas é meio perigoso. Vamos ver no Blazer ali. Uh! Blazer já tira o Scout deles. Ali em cima, Nasco. Vai spamando. Por enquanto. Eles vão tentando pegar a vantagem aqui. Tentando miar bastante o time da Tutorial. Teve que usar a Uber ali. O MED para tentar salvar seu time. Slough já pega dois. Três. Oh my God. Quatro down do time da Sonic Solutions. Mais um é um time hype em cima da Sonic Solutions. Meu amigo sovietão. É, pois é. Como eu estava dizendo. Agora com o médico sem problemas. O gameplay está conseguindo segurar bem. E olha o Blazer ali. Uh! Tomou um air. Arara deu aquele air no Blazer ali na casinha. Mas é que... E aí? Será que ele... Como você diz, ele foi fumado ali, meu amigo? Fumado. Enroladinho. E fumado ali no ar. Sem respeito nenhum. Exato. Estava vendo esses carros brigando dentro da casinha. Estava tendo que recuar um pouco. Está muito avançado. O time azul vai tentando dar vários spams. O médico assombrado está com 36% de Uber. Vão tentando ver se conseguem usar. Mas olha o spam dos Soldiers ali. Por enquanto. O nosso amigo Pocket vai tentando pegar um espaço. Vai tentando spamar. Mas olha a vida do B2. Quase matou o médico assombrado. Está com 17% de Uber. Deixou muito bem. Se tivesse Uber, tinha que ter forçado. Mas ligaram a Uber e o time azul. Vão tentando ir para cima. Já pega o Saiba ali. E vamos ver como é que vai ser. O time azul inteiro usou o Uber. Mas olha a vida do médico. Nossa senhora, RK. Deu muito dano nesse médico aí. Conseguiu a finalização dele ainda, velho. Nossa. Sim, sim. Parece que houve uma falha de comunicação ali. Eu não vi direito. Ninguém pegou, né? Eu acho ali. Ninguém foi buscar. O médico... Mas ainda pegaram o leste. Pegaram o leste. O tempo passou e fizeram o cap. No final deu tudo certo. Mas parece que houve uma falha de comunicação ali. Deu para ver o que o médico. Ficou sozinho. Tentando avançar ali em cima do assombrado. Que estava muito meado e sem Uber. Mas parece que deu tudo certo no final com o backup. Com o que é bonito. A gente nem viu ele passando. Mas olha o Linho. Oche puxou o último da RK. RK com pouca vida. 3 de vida. A de Dança aí. Junto o Bless. Também está junto. Os escarros do time da Sonic Solutions. Vão tendo que ficar um pouco mais recuados. O Bless pulou. Vai tentar forçar o médico. O médico com pouca vida. Vai indo ali para a igreja. Não. Vai recuando agora. Olha o Prey. Já pega Kiyoshi, Saib. Já são 4 down do time da Sonic Solutions. E vão tendo que recuar. A gente está vendo hoje o tutorial jogando mais junto. Meu amigo Sob. Que a gente na outra process. Até na Snake Warrior. Que nós narramos na Brasil Fortress. Eles não estavam jogando muito assim. Tinha bastante erro de comunicação. E agora parece que não. Sim, sim. A Gameplay está mostrando que sabe lidar com as estratégias da Sonic Solutions. E está respondendo muito bem aos ataques. E também... Opa. Vai ter... Espera aí. Tem um trap ali onde a Naratinga está em cima. Nossa. Tiraram. Nossa senhora. E temos um paro ali também no Lash, meu amigo. É um paro? É um paro e o Sniper. O Sniper na mão do Nes. Do Nas, desculpa. E ó. Já ligaram a Uber ali e o time azul. Forçaram a Uber. Desculpa. O time vermelho. Forçaram a Uber e o time azul. Já ligaram ali embaixo também. Vantagem total do time azul. Vamos ver como é que vai ser. Bleja pega ali também. Slower. Já estão 100 demo-man no time azul. 3 down ainda do time azul. 2 ainda vivo. Menos 2 ainda também no time da Sonic Solutions. E eles conseguem contestar esse Uber. Minha nossa. Estamos vendo um jogo de qualidade hoje. Sim, sim. Vantagem total do time azul. Mas mesmo assim eles ainda conseguiram tirar. O demo e mais um Soldier deles. E tiraram ainda outro Soldier. Acabou os spawns, basicamente. Pois é. Mas parece que agora a gameplay vai deixar esse segundo ponto. Peraí. Opa. Acho que não. Slower. Tentando pegar ali perto. Aratinga. Tentando spamar junto. Mas olha o B2. B2 vai tentando bater nesse Soldier ali por cima. Mas RK já pega o Aratinga. São dois Soldiers para ambas as equipes. Mas olha ali atrás também. Temos na favela ali também o Saib. Tentando lutar contra o scout. Mas está muito aberto. Assombrado sem ninguém. Está sem médico. Dois vivos só do time da Sonic Solutions. E olha o Blast voltando ali para tentar pegar mais um. E mata o Saib. Tentando agora segurar ali pelo menos o Lash. Tendo que recuar tudo. Slower agora também com a sua pipe. Fumou dois ali. Fez total diferença agora nessa briga. Na constensação do segundo ponto. A gameplay não forçou. Sabendo que estava com a vantagem. Não deixou esse segundo ponto ser capturado por nada. E agora segue firme para o último. Vamos ver. Tem um Pyro ali de novo na mão do Umpre. Vai tentar segurar vários refletes ali por cima. Tomou um pouco de dano. Mas por enquanto nada sério. V2 vão ligar. Ligaram por cima. Olha os Blast desse Pyro. O Pyro já conseguiu finalização de um também ali. Arara morto junto com o Slower. O time vermelho inteiro contestando esse Uber do time azul. Não deixaram eles entrar. É, ali parece que não passa nada. Não passou nada. Nem Wi-Fi. O Wi-Fi não passou. Tomou um air ali. Nossa, está vivo. Mas olha o Blast spamando por enquanto. O time azul inteiro vai ter que recuar. Esse second game vai ficar para eles. Faltando por enquanto 18 minutos de jogo. É, as coisas estão bem acirradas nesse jogo. São vários de spam mesmo. Pode falar. Sonic o Solution. Lembrando também que é Sonic o Solution. Fala aí. Desculpa. Estou atropelhando tudo. Parece que não está feliz com... Perdendo esse primeiro round. Não vai deixar levar o segundo. Olha o Blast com pouca vida. Estão tomando spam ali da esquerda. Blast. Oh my God. Conseguiram ali pelo menos um overheal. O Assombrado já está com o Uber. Eu acho que eles estão achando que eles estão com um pouco de vantagem ainda. Teriam que tentar pegar esse médico ali pelo caso do Homer. Mas eles estão sem a visão. Porque o médico está... Bom, ele está ali em cima da colina. Mas vão tendo que recuar. Olha o Blast. Forçou o médico do time azul. Mas está morto. Vão tendo que recuar. A Naja pega outro. E vão tendo que recuar agora. Por enquanto o time azul... Vermelho quer tentar guardar essa Uber. Não. Já ligaram a Uber também. Nesse second. Aí vão tentando pegar alguém. Estava assombrado ali junto com o Scout. E o Demoman. Vão tentando spamar nesse ponto. Vão tentando pegar. Já são só dois vivos agora. Do time da tutorial. Eles conseguem. Mas olha o Kyoshi bombando. Vamos ver se ele pega alguém. Está com pouca vida. Não consegue. Um pre pega a finalização dele. Vamos ver como é que vai ser agora. 22% de vantagem de Uber. Para o assombrado. Eles vão conseguir pegar. Acho que por enquanto aqui pelo lobby. Vamos ver como é que vai ser. Já temos de novo. Um engenheiro ali no lado direito. Nela ali. E aquele farming normal dos Scouts. Perto do médico. Aquele importante farming. Que a gente pede muitas vezes. Vai perto do médico. Dá uma farmada. Para tentar pegar aquela vantagem de Uber. Pois é. O último ponto. Cada segundo conta. Exato. Vamos ver aqui. Olha. Refletes e refletes do B2. B2 ali usando um chapéuzinho. Bonitinho. E mandando vários refletes ali. Dentro do lobby. Junto do RK. E também tirando todas as suas sticks. Vamos ver como é que vai ser aqui por enquanto. Faltando por enquanto 16 minutos de jogo. É spam atrás de spam. Só confere esses spans bonitos na Horizon TV. Junto com você. Assistindo aqui. Team Fortress 2. Ao vivaço. Na LBTF. Olha o RK. Tomou muito tempo. Teve que ligar agora assombrado. Entrando. Mas olha o B2. Tirando todo o time vermelho. Vai tendo que recuar. O RK já pega a sentinela. Mas mesmo assim tem um down. Nas. Tá morto. Vão ter que recuar. Pouca vida ali. Dois down agora do time da Sonic Solutions. Vão tentar fazer um back ali. Mas acho que não vai conseguir. Vamos ver por enquanto. Spam atrás de spam. Um pre. Passa e dá um. Olha o Blast ali no cantinho. Acho que vai tentar pegar. Não. Tá junto ali. Consegue pegar. O Scout. Tá com pouca vida. Vai dibrando. Tá dibrando em geral, velho. Como assim? Meu Deus. Isso aí tá vivo. E pega mais um. Ah. Vai pro médico. Que jogo é esse? Mas já foi os esclavos. Meu Deus. Ligaram o Uber dentro do ponto. Pra tentar contestar. Quase que a Sonic Solutions. Pega esse ponto, meu amigo. Sobe. O que tá acontecendo? O médico da Gameplay se sentiu corajoso ali pra tentar finalizar o Blast. Mas quase que leva no backup ali. Conseguiu salvar o último ponto. Exato. Você viu como que ligaram o Uber pra tentar salvar. Já pisou com o Uber dentro do ponto. Tá certinho. Aratinga, por enquanto, vai spamando por ali. Junto com o RK, que já tá vivão. Mandando aqueles famosos balaços ali também. Já ligaram o Uber, o time da Sonic Solutions. Vão tentando entrar. Olha essa Uber do assombrado. Vai tentando ser contestada pelo time inteiro. O time azul vai tentando recuar. Mas já são dois down. O RK tá morto também. Três agora. Assombrado. Tá todo mundo morto. Vão tendo que recuar agora. Será? Vão tentar fazer o RK ou eu vou tentar fazer o Suicide ali. Vão ver. Entrando pela direita. Scout, ele tomou um trap do Slower. Slower traps. E spamando ainda, por enquanto. Você pegou essa trap ali no lado esquerdo, meu amigo Sob? Não, não, não peguei. Tô vendo aqui o No Lobby aqui. O Soldier lutando. Por enquanto o Neyash tá tomando muito dano também. Será que ele vai conseguir finalização mais de um? Não, ele tá com 6 de vida. Ele tá escondidinho. Será que vai tomar um flechinha? Errou a flechinha, mas tudo bem. Tão vivo. Tá vivo. Todo mundo tá vivo. E não foram mais atrás do Soldier. Mas vamos ver. É spam. Foi pra cima. Olha o Nasco. Pouca vida. Tomou mais um. É dois down. E vamos ver como é que vai ser. É uma situação delicada agora. A Sonic Solutions conseguiu equalizar a situação levando o médico da Gameplay. Eles tentaram pegar esse segundo ponto, mas não conseguiram. Vão ter que recuar de novo pra base. E agora vai ficar na briga de quem tem o primeiro. Mas olha ali. Pô, meu Deus. Assombrado. Tá na escada ali se escondendo pra não tomar dano nenhum. Bom spot ali. Tentaram ali pegar, mas os Scouts já chegaram pra contestar. Vamos ver como é que vai ser agora. O Lico tem uma off-class na mão da tutorial. 1x0 o jogo aí. Ponto da tutorial por enquanto. E já estão com o Uber ali. O time é vermelho. Farmando que nem louco também. O time azul já vai pegar só o Uber. Mas já ligaram o Uber. Ambos os times vão tentando fazer spam. RK tomou ali um pouco, mas vão recuando já também o time da Sonic Solutions. Na Blast já tá morto. E vamos ver. Olha ali na sozinho. Vai tentar pegar o x1 com o Scouts. Chegou outro Scouts pra tentar sujar. Um precaba com o B2. Então um contra um. Pelo menos aí. Um down. Outro dos dois. Mas olha o Kiyoshi. Pegou o RK. Sozinho ali. Spamando. Pegou os Scouts subindo aqui também. Nesse lobby. Então talvez ali, ó, Aratinga. Aratinga vai tentar fazer a finalização. Os Scouts tentando fazer também alguma coisa. Vão por baixo. Vão tentando encapar. Tem um Scout no ponto. E ninguém pulou. Pular agora. Mas tem mais um Scout do time da Sonic Solutions. Não. Vai pra cima. Já morre. São quatro down agora da equipe da Sonic Solutions. Vão tentando ir pra cima. Tô todo mundo no suicide. E eles protegem tranquilamente ainda. Vão olhando, né? O ponto faltando tão pouco. Vai batendo a desespero. Poxa, pega o ponto. Pega o ponto. E as pessoas simplesmente vão se... Matando um a um. Exato. Acho que eles não tinham como aproveitar tanto a Uber deles, óbvio. Mas ia tentar pegar o ponto. É o famoso suicide, né? Tá sem match, mas é o suicide. Sim. Na hora do vamos ver, né? Não tem como pensar muito, né? Então, ou vai ou não vai. Exato. Niesh ali no ponto. Tenta segurar esse Secos de sua galera. Vamos ver como é que vai ser o Kiosh ali também. O pessoal vão tentando farmar. Pegar uma Uber ali, o time azul. E que isso quer dar certo. Muitas vezes você tem um pouco de vantagem, mas segura. Sim. É o famoso time-made. Vamos fazer aí o farming, tentar segurar. Tentar pegar a Uber, né? Vantagem de Uber e tentar pegar a galera. Algo muito interessante que aconteceu nessa última briga de Uber foi que a Gameplays teve uma briga que o médico não precisou dividir o Uber. Isso fez com que ele segurasse muito dano enquanto os soldiers spamavam por trás o recuo do time da Sonicro. Isso ajudou muito com que eles... Opa. O Paratinho já pegou mais um. São dois. Dá um spam. Isso daí que aconteceu? Eu não vi. Lá atrás ligaram o Uber. Tinha ido pra cima. Foram lá. Olha lá o Nascido que recuava dentro da casinha. Que Uber bem gasto do time azul. Estou tentando pegar mais um. Foi morto ali. Será que foi? Não é todo mundo. Pera, será que foi um drop? Foi um drop? Eu achei que foi um drop. Eu também não vi ele ligar. Estava com um pouco de vantagem ali. Ligou. Tentou ligar. Acho que foi drop, sim. Estão vendo ali. Um pre tendo que recuar. E olha o Uber bem gasto do time azul. Conseguiram fazer um contrapunch total do time azul. Do time vermelho, desculpa. E olha lá. Um pre vai tentando também pra cima. Vamos ver como é que vai ser. Tentando dar muito dano. O que esses carros tem que fazer. Olha o Sambi. Sambi, Saib. Sei lá. Tentando pegar ali um preble. Já pega o Saib também. E olha o Bomb. E olha a bailarina. Soldier bailarina já pulando em cima deles. Que é o que o Soldier tem que fazer. Tentar controlar aí. Pelo menos essas rockets. E tentar finalizar. Spam em cima do Choke. Médico já tomou um pouco de dano. Tá com 71 de vida. Mas é 100% de Uber ali. E ele não... O My God não usou a Uber ali. Mas olha por trás. Olha o Neshi. Tá tomando muito dano. A Araratinga. E morreu. E morreu. O dropado. O MG dropado ali. Não teve o que fazer também. O contra. Foi total falta de comunicação agora do time da tutorial. O Neshi em cima. Spamando ali. Por enquanto o Saib. E olha o B2 também. Tendo que recuar. Mas os scouts do time da Sonic Solutions vão botando pressão total. Já é uma semi limpa. E temos o Engenheiro no Leste. O que foi aquilo ali no Choke, meu amigo? Deu pra ver que quando o Soldier que estava com o médico da tutorial. Tentou defender o ponto. Acredito que eles pensavam que não tinha mais ninguém. Junto com eles ali atrás. Já que o combo ainda não estava presente. E foi nisso que o scout aproveitou e levou o médico. E quando ele deu por si. Ele já estava cercado e não tinha mais o que fazer. O ponto perdeu. Morreu. E agora só resta segurar agora esse Leste. Exato. O grande KC Gamer aqui também falando comigo. Um salve pro KC aí. Faz tempo que a gente não joga em KC. Entra aí pra nós jogar qualquer dia. Vamos ver por enquanto aqui também como é que tá as coisas. O P2 ali também com vantagem. Vai pegar a vantagem de Uber ali. O time da tutorial. Ambos os times estão com Uber. Vamos ver como que eles vão puxar a assombrada entrando por baixo. Mas acho que vão puxar pelo lobby por cima. É o melhor de a gente puxar. Você acha, Sobe? Olha. Esse mapa. Qualquer lugar onde você consiga botar pressão. E o outro. Você vê que o outro não tá sendo bem olhado. Opa, a Blech já pega ali. Pelo menos tirou o fornecedor. Desculpa. Serve. Então, pra mim, eu acredito que qualquer lugar aqui é viável. Seja em cima, seja embaixo. Seja pelos flancos. Qualquer lugar. Seja de cima, seja de embaixo, Sobe. Boa. Ai, ai. Desculpa. Vamos ver como é que vai ser aqui também por enquanto. Se a Ibe ali pegando um pouco de informação. Você acha que uma crítica seria viável pro time aí também da tutorial ou não? Olha, eu acho que... Não é viável. O médico da game tá muito recuado. Já soltaram o Uber ali e tão entrando. Soltaram o Uber, o time da Sonic Solutions foram pra cima. É X1 de scout. E vão recuando ali também agora. Porque ligaram primeiro, né, do que o time azul. O Betiu já pega ali o RK. E vão tendo que puxar um pouco ali. É uns Ubers que não tem muito o que fazer, né, meu amigo? Sobe. É um Uber que você vai ter que puxar de qualquer jeito. Vai ter como contestar. Mas o Blast e o Nars já acabam com dois ali. Romer e Scout mortos. Vamos ver como é que eles vão fazer aqui pra tentar entrar. Vocês vão ver o lobby. Mas olha ali. Tão esquecendo do Slower. Slower matou mais um na Stick. Spamando por enquanto no lado esquerdo. Olha a vida do Umprey. Vai tendo que recuar. Mas estamos ali também o Nars tentando ganhar espaço pro Umprey dar uma recuada. Será que foi um team player? Falta de... Saib, já pega dois. Olha o Kyoshi também. Se vingando a galera. Meu Deus do céu. Meu amigo, sobe. Estamos jogando... O pessoal tá jogando o fino do fino hoje. Fino do fino. A gente pode ver agora que a... Sonecro, depois que o Uber tentou defender, sem sair da base. Conseguiu duas boas eliminações ali com o Blast. Mas parece que a tutorial tá tendo um melhor gameplay aqui. Sete minutos. Faltam sete minutos de jogo por enquanto. Esse push no Lash aqui tá difícil pra Sonic Solutions. Estão usando o Uber. O Blast já pega dois ali também. E o B2 pega ele por enquanto. Tá um pega. Pega desgraçado. Vamos ver como é que vai ser aqui. Por enquanto nesse Lash. Vamos ver quem vai ligar. Ligar o time da Sonic Solutions. Mas é Uber contra Uber. Não tem o que fazer. Vai tendo que recuar por enquanto o time da Sonic Solutions. Se não, esse médico tá muito aberto. Vamos ver o que vai acontecer. Olha só. RK sozinho. Tentou bombar ali. Não deu muito certo. Yosha ali já pega o Nass também. E olha. Já são dois vivos só pra equipe da Sonic Solutions. Esse Uber aí acho que não tá sendo muito aproveitado pra eles não, meu amigo. Sobe. Mas olha o Niash. Pô, Camila. Oh, meu Deus. Dois down agora. Meu Deus. Assombrado também morto. Foi como a gente tinha um wipe. Sim, sim. Foi um wipe down. Ele já pegou o scoutzão. O scout não. Desculpa. O sniperzão. O que que ele vai pegar? Esse mid aí agora. Parece que eles tão sabendo também que faltam menos de sete minutos pra acabar a partida. Exato. Seis e pouquinho, né? Esse sniper talvez vai poder ajudar eles a... E bombou. Bombou em cima dele. Sacou pouca vida aqui. O Yoshi morreu de dano. De queda. Mas tomou um body ali por enquanto. Saiba. Já pega o blast. Tem dois down da equipe. Dá. Dá. Meu Deus do céu. O que que foi isso? O pessoal ali dentro da casinha morto. E um pré. Pega ali por enquanto. Tua Aratinga. O que que foi aqui? Os scouts atrasando dentro da casinha ali. Totalmente. Empurrando o combo. Eles vão pegando aqui o Source Solutions. O Second. Lembramos isso aqui. Depois desse jogo nós temos mais um mapa, se não me engano. Que vai ser o Process. Que é o mapa da casa, meu amigo. Só vê. É o mapa da casa. Todo mundo joga esse mapa. Aí vão ver também um pau a pau. É a The Dust. Essa aqui foi... Essa aqui talvez pode ser a Mirage. Porque a Mirage é o segundo mapa mais jogado do CSGO. Se não me engano. Olha o Bless. O RK morto ali por enquanto. Conseguiu. Desculpa. Pegou o B2. Mas o time... Olha o Niesh. Pegou o Aratinga. São três downs também agora do time da Tutorial. Um premio marcadinho ali em cima. Vamos ver se ele pega alguém. Matou o Slower. Que shot. Vamos ver. Ou me ou por enquanto ali. Vamos ver se ele... Matou também. Oh my God. Double kill para um Prey. Que jogada. Vai ser uma semi limpa do time agora. Da Sonic Solutions. E vão empurrando agora. Novamente a gente viu uma falta de comunicação ali. E o... Olha o Scout. Fala aí. O médico ligou o Uber. Saiu correndo. Subiu o Spyder. O Scout ficou para tentar contestar contra o time da Sonic. E não deu certo. E o médico acabou falecendo por isso. E agora estão novamente com sufoco. Com cinco minutos de partida aí. Para tentar segurar. Tem que fazer alguma coisa. Cinco minutos de partida. Tem que fazer alguma coisa. Tem que tentar pelo menos pegar um ali para fazer o Golden Cap. Ligaram o Uber. Estão com vontade total. Vão para cima. Tem um páreo. Vai tentando tirar ali por enquanto. Dando os blasts. Mas olha só. O blast tentou quase pegar o ponto. Mas vão deixando os scouts. Tem um heavy ali. Off class. Mas o... Pega ali o ponto. De boa ali um Prey. O scout tranquilamente passa por esse gordinho. E pega ali o ponto. Agora foi um jogo legal. Agora foi uma comunicação boa do time da Sonic Solutions. Eles conseguiram usar bem essa vantagem. Uma falta de comunicação total mesmo. Do time da tutorial. E pegaram esse ponto ali tranquilamente. Meu amigo. Sobe. Desceram ali. Usaram bem a Uber. O páreo tentou ainda segurar. Mas não deu muito certo. Vamos ver aqui. Sonic Solutions pisando já em cima do ponto. Não querem deixar. Mas olha a concentração da tutorial. Pela direita. Vão tentando spamar ali. Por enquanto os scouts. Dois da equipe da tutorial. Tá muito meado. Demoman vai tendo que recuar um pouco. Mas não. Naja. Pega Slower. E ele tá morto. E olha a vida ali do assombrado. 22 de vida. Será que eles vão tentar pular em cima dele? Será que tem uma call ali por enquanto? Vamos ver. Aratinga spamando dentro do show. Que vão ficar por isso mais ou menos. Tem dois contra dois down. Vamos ver como é que vai ser. Os scouts ali. O Saib tentando também. Nas. Dentro da casinha. Stick contra Stick. Spam atrás de spam. Vamos ver como é que fica. Por enquanto aqui. Já nasceram os dois players. Que faltava ali também. Dar tutorial. Vamos pegando por trás aqui também. Olha. Vamos ver como é que vai ser. E olha. Assombrado morto. RK também. Vamos pulando. Olha o Blast. Pula. Tá com pouca vida. Não consegue finalização do Magic do time azul. Eu esperava que depois desse segundo ponto. Que a Sanico conseguiu ganhar. Ele dropou. Aqui. O STB tá me mostrando. Magic died for. Por 95% de Uber. Foi isso mesmo? É. Parece que foi isso mesmo. É. Realmente não deu tempo de farmar. Talvez. E tentou pegar. Vamos ver como é que vai ser. O combo já tentando entrar ali. Mas olha o Neish. Tentando explicar. Isso. Isso. Obrigado. É. Vão tentando spamar ali dentro. Perto da favela. O Blast vai tendo que pular também. Vão tentar forçar esse médico. Não tem como. Voltou. Já voltou bem. E vão tentando ali. Por enquanto o time da. 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 Farmar Daratinga por cima. Vai tentar spamar. Olha o assombrado sozinho tomando dano. E olha o spam. Chegou o Neish. Blast. Pega o médico. Dropado. Foi pra cima o time vermelho. Um pre. Olha a galera. Neish com pouca vida. Corre com a picareta do Minecraft. Vai tendo que recuar. Tá farmando. Não tá farmando. Farmou bem. Mas é uma semi limpa. Do time aí. Da. Tutorial. Tá morto. Todo mundo. Tá morto. Que jogo meu amigo sobe. É. Vamos ver se agora. A Sonic não consegue pegar. É terminar mais um round aí. Com dois minutos. Soltando. Pra essa partida. Esse mid. Nesse. Nesse round agora. A gente pôde ver que. Durante um tempo. Eles ficaram. Só se olhando ali. E se respeitando. Sem nenhum. Dos times avançar. Exato. Você tentava fazer por enquanto. O Steel Mate. Né. Na farmada. Olha por trás. Ali. O Bless já pega. O Slower. Também. Que tava ali. Perdido. Um pouco por trás. O Bless. Bombando. Vai entrar por cima. Vamos se encontrar aqui. Dentro do lobby. O Magic vai indo por baixo. Não. Será que vai ligar de novo? Vai ligar por baixo. Ligaram por baixo. Foram pra cima. Tentando tirar essa center. Nesse tá sozinho. Tomando um pouco de dano ali. Dos scouts. Mas são quatro down. E o Magic já vai pro ponto. Vai tentando pegar. E consegue a finalização ali. Do Soldier. E pegam. Tinha um wipe cara. 2x1 agora. Pro time da Sonic Solution. E aí meu amigo. Sobe. Olha. Essa. Não. Eu acredito. Que não dê mais tempo. E... Eles fizeram uma revirada. Volta agora no jogo. Fizeram uma revirada agora. Depois de muito tempo. Tentando ganhar. E opa. O servidor mudou de nível. Foi isso? Sim. Parece que aconteceu isso. Será que tivemos um... Tivemos um tilts? Eu não sei o que aconteceu. Mas em todo caso. Isso pode afetar agora. O time da tutorial. No segundo mapa. Perdendo esse primeiro. Depois de segurar muito bem. Né? A... A sua vantagem. E... Parece que agora. O mapa tá indo já direto pro process. Né? Não... Não quiseram esperar. Né? Não quiseram mais. Não quiseram mais esperar. Não quiseram, né? Eles fecharam o mapa. Sim. E nós temos as logs também. Que o Nesto já mostrou na stream. Eu não consegui... Pegar ali. Mas eu vou até entrar aqui pra ver. Meu amigo Sobe. Eu vou te mandar as logs aqui. Pegar pra mandar já as logs pro Sobe. Os caras já não quiseram esperar mesmo não, meu amigo. Que isso? Pois é, né? Um minutinho ali, né? De... Tortura. Pô. Eu vou fazer o quê, né? Eu sei que eu vou perder. Mas em todo caso. Segundo mapa agora. Process. Né? Você consegue mandar a log pra gente ali no chat? Segundo mapa aí. Process por enquanto. Não quiseram. E eu acho que teria uma virada. Ele mandou aí no Discord, meu amigo Sobe. Tá lá. Tá lá. A gente vai vendo dano ali por enquanto. Aratinga. 9 mil. Por enquanto. Foi vários. A gente viu ali vários bombas dele também. Pegando bastante. A gente viu o double kill também dele. O airshot que ele conseguiu fazer também. Vamos ver também aqui assombrado. Vamos ver as Ubers aqui. O que mais interessa também é as Ubers. Você quer falar alguma coisa aí também antes? Aquela última Uber que a Gameplay se perdeu. Foi o que me preocupa por eles. Se isso vai afetar eles no segundo jogo ou não. Entende? Porque aquilo ali foi algo muito precioso ali. Que eles perderam o round praticamente por causa da kill. Exato. Teve algumas Ubers ali que a gente viu que tiveram que ser forçadas. Assombrado ali. Usou 3 Ubers de Medga normal. Enquanto o MyGod usou 12. É. Um pouco a menos. Mas usou 2 de Chris Krik. Tivemos um drop só para o MyGod. A vantagem de Ubers ali mais. Um pouco a mais para o Assombrado. 29.500 contra ali uns 27.000 do MyGod. Se é isso que está certo. Sim. Por enquanto ali é isso. A gente vê ali que o pessoal. O MyGod pesou mais Ubers ali. Quer dizer, mais Healings em cima do Aratinga. Então a gente estava com o Aratinga Pocket. E o Bless que era o Homer, né? Eu acho que eu até na hora confundi o Aratinga mais com o Homer. Acho que porque também vê tanto ele jogando. O de Homer. A gente vê o RK também tomando muita Uber do Assombrado. Também muita Heal do Assombrado. E um Pre também. Um Scout mais Pocket talvez. Mas é isso. A gente vai esperando o pessoal aí chegar. Do time da... Vamos ver a próxima. Acho que eles não começaram ainda. Se eu não me engano. Ou já começaram? Acho que ainda não, né? Não, ainda não. Não fiquei nada ainda. Você está olhando o jogo aí? Estou voltando agora. Tá. Deixa eu ver aqui por enquanto com... Esperando. Esperando os hamsters serem alimentados aqui, né? Na minha máquina. Agora aqui parece que... Não, não começou. Não começou? Ainda não. Os times ainda estão se aquecendo ainda. Estão se arranhando aqui no mid. É, por enquanto está assim. Por enquanto vamos ver como é que vai ser. Mas é isso aí, galerinha. Olha o TV. E você novamente? Tudo a ver. E vamos vendo como vai ser esse jogo. Só ouvir. Process. Um mapa aí que pra você, qual classe tem mais vantagem? Olha, esse mapa aqui, scout e soldier dominam muito bem pela facilidade, né? Que eles têm de se movimentarem aqui. Ele é bem espaçado pro soldier pular. Tem lugares aqui em cima pra ele ficar. O scout também consegue marotar. E os scouts aqui que estão jogando vão proporcionar um ótimo jogo pra eles. Exato. E começando aqui. E vamos ver como é que vai ser. Os ambos... O Kiosh já pega o RK ali. E vamos vendo por enquanto como é que vai ser. Dois... Um demo down e um soldier down. O time da tutorial vai conseguindo segurar esse mid aqui. E vão tendo que fazer o time inteiro da Sony Sony se recuar. Vamos vendo como é que vai ser por enquanto. Olha ali o dano do choke. Vão sendo spam atrás de spam. Sem o Demomanes não tem tanto dano. Vão tendo que recuar mais um pouco. E segurar esse second aqui. É, parafraseando o Bolsonaro. Dá uma que eu te dou outra. Trocaram o soldier pelo Demoman. Não foi uma boa troca. E com isso foi agora perdido o meio da process. Mas olha só. O soldier tentou bombar lá. Pegou um pouco de dano. Levou, né? E voltou um pouco ali também pro second. Blaz ali. Perto do PC. Vai spamando. O Saib está ali também segurando. Olha o Nass. Pegou o Kiyoshi. Opa, parece que houve aqui um drop. Como assim? Como assim? Levou um drop? Como? Mas olha o time inteiro da Sony Sony para cima. Morreu o médico. Vão spamando. O time inteiro ali. Dois... Tutorial sendo dizimado. Dois drops nesse jogo. Isso aqui. Não perderam o tempo. Morreu o médico. Eles foram pra cima. Olha o bless. Tomou do B2. Parece que houve um pouco de fair play, né? Por ambos os times. Se você dropou, também vou dropar. Vamos pegar a vantagem dos nossos dois juntos. Basicamente foi isso. Sim, sim. Olha o Kiyoshi ali. Pegando muito dano em cima do RK. RK morto. Meu Deus do céu. Que jogo foi esse aqui agora, meu amigo? Sobe. Por enquanto eles vão vendo o Nass no mid. Vai spamando dentro das pedras. Segura, peão. Segura esse ponto. Segura esse ponto. Um pre. Vai spamando também. Dois down ainda de ambas as equipes. Olha o Nass vai tendo que recuar um pouco ali perto do Choke. Tomou bastante, mas não morreu. Vai pegar mais vida ali. E vai recuando ali. Vantagem. Gilbert está igual. As duas Ubers, basicamente, ali vão chegar ao mesmo tempo. E esse push aí. Onde será que é melhor pra eles ali? O PC ali também da... Opa, o Saib recuando ali. O PC ali que o Saib está, do time azul, tentando pegar o connect ali do vermelho. Tá bom. Conseguiu ele pegar uma vantagem. Ninguém está cuidando quase ali. Mas olha o Blast. Exato. Olha o Blast. Tentando fazer spam. Médico ali um pouco aberto do time da tutorial. Vai tomando bastante dano. Ali os scouts. E vão tentando puxar por enquanto. E vai ficar naquele teammate. Até pegar uma Uber. Ele já tem Uber, o time azul. Vão tentando dar bastante dano ali, o time vermelho. Vão tentando pegar um pouco mais de informação. E o médico agora é recuado total pra tentar usar essa Uber no tempo exato, o time azul. Olha o console falando. Olha o meu amigo. Olha forçaram o Uber do assombrado. O assombrado vai tendo que ir pra cima. Usar o Uber. Mas vão estar com desvantagem agora. Mas olha o NASA ali também. Junto o RK. Caboclo B2. Dentro da pipe do PC. E vão ligando ali o time azul também. Vão indo pra cima. Tentando pegar esse second. Tá todo mundo recuado. Médico agora também. Tá morto do time azul. E vão tentando ir pra cima. O time vermelho vai tentando contestar. Foram também. Vão tentando pegar lá o Lash. Tá só o Ara sozinho. E o Empree pega ele. O que aconteceu ali, meu amigo? Parece que o time da Gameplay foi forçado ali. Eles escolheram avançar com o Uber mesmo. Estando praticamente no meio do ponto do centro do mapa. Eles foram pra cima tentando levar o médico da Sonecron. Mas não tiveram sorte. E quem morreu foi o Amar God. E quem morreu foi o Amar God. Então foi a má escolha aí. Do time. E agora vamos ver se eles vão conseguir segurar a pressão do... Dos soldiers, dos scouts da Astronautic Solutions. Uns alguns porcentos ali. Uns 76% de Uber no Amar God. Vamos ver como é que vai ser. Por enquanto ele vai ter uma vantagem um pouco. Vai ligar um pouco mais acerto talvez a Uber. Do time azul. Sim, sim. Agora aquele momento de Stainmade, né? Stainmade. Aquele farm bonito. E olha o Zal ali com pouca vida. Ninguém cuidando ali por cima também. Mas tá o Cyber ali segurando o PC. E ops! A RK já pega o B2. É. O B2 ali foi fumado ali sem querer. Exato. E vamos ver os spans ali do Aratinga dentro da... Em cima ali do Choke. Mas olha o time da Astronautic Solutions. Todo mundo indo por baixo no PC. Vamos já tentando fazer o time azul ligar. Ligaram ambos os Ubers ligados. Estão brigando ali no second. E vamos ver quem vai conseguir morrer ali por enquanto. Mas não. A RK vai tendo que recuar. Mas assombrado não consegue pegar ninguém ali pra tentar dar o Conex. Pra não correr. Olha o Slower. Pegou dois ali. Os dois scouts do time da Astronautic Solutions. E olha o push agora. Será que vai ter push? Não vai ter push. Agora parece que o... O Slower ali conseguiu fumar dois scouts ali. Fez outro... Ele fez outro trap, será? Mas às vezes eu não vi. Sim. Fez uma outra trap ali. Acho que foi spam. Mas o time agora da Gameplay pica um sniper, né? Pra acelerar as coisas. Nesse segundo ponto ali, ele domina, né? O Choke. Exato. Ele consegue segurar ali por enquanto o Choke. E vai farmando ali o time da Vermelho. O Soluxions farmando. Vai pegar uma vantagem de Uber. Já conseguem ali alguns segundos a mais. E vamos ver como é que vai ser. Temos ali o MyGuard também farmando junto com os scouts. Dentro aqui do PC, nenhum dos times estão tentando investir. A não ser a Latinga que vai tentar dar uma spamada ali. Tanto em cima, quanto embaixo. Já acho que já ligaram o Uber. Não. Forçou a Uber ali do time vermelho. Vamos tendo que recuar. Um Pre já pega ali por enquanto o Choke. Mas foi aquele forçado bom. E agora o time inteiro da Azul vai ter vantagem. Mas olha pro PC. Estamos passando. Ligaram o Uber ali do time Azul. Olha o Blast. Vai tentando pegar ali por enquanto mais um. Consegui a finalização do B2. E o time vermelho vai tendo que um pouco recuar. Olha a Latinga. Espanou ali em cima também. Cadê o Médico deles? O Médico Assombrado já tá no Lash. Parece que esqueceram do Blast. Esquece. O Blast ainda atrás. Opa! Quase um airshot ali também em cima. Não é God. Tá com pouca vida. Vai tentar ser ali finalizado. Tá com 9 de vida o Blast. Não consegue finalizar o Médico. Quase. Tá tendo uns push muito bons até. Uns contornos de punch da Sonic Solutions. O time inteiro muitas vezes a Azul. Ele consegue contestar o Uber. Mas você viu que aquela hora ali. Os Sonic Solutions vieram pelo PC. E seguraram bem até. Ligaram o Uber e eles conseguirem contornar. Se forçaram até o Uber. Sim, sim. Novamente. Enquanto o time da Sonic Solutions tinha que estar dividindo entre 3 pessoas. O Uber. O Oh My God só dividiu com o Demo. E uma hora ali com o Soldier pra ele sair fora. E isso deu vantagem. Deu tempo pra eles conseguirem segurar aquele ponto. E agora... E pegar o meio. Só que já perderam novamente. Olha aqui o Cybe de novo aqui no cano. Olha o Kyoshi. Vai tentar a finalização. Pegam o Assombrado Aratinga ali. Dois down agora. Três down da equipe da Sonic Solutions. Vão tentando. Mas estão sendo dois Soldiers agora. O time ainda... Oh! Pegaram o Assombrado também? Assombrado morto? E vão tentar pegar esse Second que por enquanto os Scouts estão mortos. E vão tentar fazer o Suicide. Mas o time inteiro agora tentando dar... Pelo menos metade do time tá tentando voltar pra segurar esse Scout aqui nas... Mas tá junto ali também. Já forçaram o Uber. O Black forçou o Uber do time azul. Vão tendo que recuar. Mas é um Uber que não vai ter muita conexão. Não conseguindo finalizar ninguém. Olha esse último ponto. Não tem ninguém. Só tem um Soldier. Tem um Soldier ali? Será que é o último ponto? Vamos ver. Vou tentar spamar ali dentro da trincheira. Pegam também ali. Oh my God. Tentando dar aquele famoso jumps. Mas não deu muito certo. RK vai botando umas traps ali. E também... Olha eles que estão sozinhos. Tá sozinho. Soldier, mas consegue... A apresentação do Blender da Tinga. Pouca vida. Vai tentando revoltar com a picareta do Minecraft. Não tem como. Estão com um pouco de desvantagem agora o time da tutorial. Vão tentando avançar aqui. Três de 100% de Uber na mão do Assombrado. Mas tem um Heavy no Leste. Vai tentando controlar a situação. Eles vão tentando segurar. Olha o Slower. Quietinho. Com pouca vida. Tomou o flash do médico. Vai tentando spamar dentro da garagem. E vão tentando agora segurar esse rollout. Rollout ali que tentaram entrar dentro do rollout. Tentaram ali fazer um push ali avançado. Agressivando na porta 1 do rollout. Exato. Mas parece que o Heavy conseguiu ali absorver bastante dano. Sendo focado. E também conseguiu levar o scout. E com esse jogador a menos. O Sonnencru teve que recuar. Estou com um paro ali agora na mão do Ki. Vamos ver se eles vão tentar conseguir pegar esse Uber. Que o time da Sonnencruz já ligou. E o Feijão está no fogo. O Feijão está no fogo. Está morto. Um pre-pega dois. Triple kill para o P. Se a Sentinela contasse como Player Lego. Mas olha só. O time da Sonnencruz inteira vai tentando pegar. Mas olha o contesto de Uber do time da Tutorial. Só dois vivos. Mas vão tentando spamar. Está todo mundo escondido ali do time da Sonnencruz. Vamos pular em cima desse médico. Vamos conseguir a finalização. Slower está morto também. E consegue encapar. Team Wipe, meu amigo soviético. 1x0 para a Sonnencruz Solution. Eu não sei se agora. Se o One My God já tinha o Uber antes. Se ele escolheu segurar. Não foi uma. Se foi isso. Não foi uma boa opção. Porque agora. Mesmo com a vantagem do Uber. Eles foram totalmente cercados. Não tiveram o que fazer. E perdemos esse round. Exato. Vamos ver como é que vai ser agora aqui. Nesse mid. E já vamos spamando ali o Aratinga. E vamos ver como é que vai ser. Olha o Kiyoshi. Foi para cima. Olha a vida do RK. Pouca vida. São dois soldiers down da equipe. Da tutorial. Vão ter que botar o Blast com pouca vida também. Mas eles vão conseguir pegar esse mid. Talvez. Inésio. O Jão falou para você parar. De ficar mandando mensagem no server. E prestar atenção no jogo. Porque parece que está cortando o som. Assombrado sozinho. Vai ser morto pelo B2. Uh. B2 foi para cima dele. Está morto o médico. São quatro down do time da tutorial. Mesmo assim. Cinco down. E nascem os dois soldiers. Que jogo foi esse? Que jogo foi esse? Total death match. Aparece ali. As coisas sendo resolvidas no dedo. Todo mundo morrendo. Você aperta a tab. E todo mundo está morto. Exato. Mesmo o médico deles morrendo. Alguns scout mortos. Eles conseguiram ainda segurar. Tem tempo ruim. Proximos agora. Não tem tempo ruim. O médico morreu. É agora que a gente vai. Forçando o outro médico. Quem que forçou? Foi um Prey, né? Desculpa. Não lembro. Foi um Prey mesmo. Sim, sim. Não, um Prey não. Desculpa. Quem? Não, acho que... Não, foi um Nas. Quem que matou o assombrado? Eu não lembro. Foi o B2 que matou o... Foi o B2. O B2 que confiou no taco dele e foi. Confiou no taco. Foi, conseguiu. Mas... Literalmente. Exatamente. E a Sony não deixou... Não deixou... Não deixou por isso só. E também levou com o My God. Que agora já está com o Uber. Já tem com o Uber. Então está com mais vantagem que o time vermelho. Por enquanto o Blaz vai ficar ali spamando. Acho que dentro do esgoto. E também ali no Choke temos o time da Tutorial. Segurando totalmente. Mas olha ali, meu tio. Já pega o RK. Menos Demoman para o time vermelho. É, e parece que a hora é agora. É a hora é agora. Vamos ver na Aratinga. Pulou, não. Teve conexão. Já acaba com ele. Time azul. Teve que ligar o Uber. Salvando ali o seu Demoman também. Não tem que recuar talvez. O Scouts ali sozinho tomou flash. Mas chegando o time azul vai tentar pegar. Mas olha o assombrado ligando o Uber também. Já pega o médico deles. E vão tendo que recuar o time azul. Por enquanto. Vão tentando. Mas olha ali que eu acho que com pouca vida. Não consegue essa banalização também. E não consegue sair vivo. Ligaram o Uber ali para tentar contestar um second talvez. Não deu muito certo. O Uber. O Ness já pega ali também. O Slower. Double kill para ele. Mas o B2 já finaliza o Ness. Vai tendo que voltar a Aratinga. Está com pouca vida. Os Scouts se matem junto com o Soldier. Ele ficou vivo um pouco ainda. Mas morreu. A mão da picaria do Minecraft vai ser correndo mais rápido. Pois é. Mas conseguiu a eliminação do assombrado. Mantendo a vantagem do Uber. E do médico para o seu time. Olha o B2. Abriu muito de Sniper nesse mid aqui. Vamos ver como vai ser. Blair já toma um pouco de dano. Vamos ver. Ness já pega, por exemplo, o Kiyoshi ali. Olha o bomba em cima do My God. Está com pouca vida, amor. De queda. Meu Deus. Ness pega também Slower. São três down. Quatro down também. Agora fica só um vivo. Que eu saiba que estava ali na trincheira. E vai tendo que ecoar. Mas olha só. Ness quer kill. Junto com outros Scouts do time e as vermelhas. Vamos agora pegando esse second. Já vão chegando o lobby. O time da Sonic Solutions não tem para ninguém. Vai chegando. Vai pulando. E vão segurando. E temos um Pyro de novo. Dessa vez a mão do Saib. E por um parça de mágica. Parece que o time inteiro da Gameplay esmora. Numa jogada muito coordenada. Muito bem estruturada. Os jogadores da Sonic Solutions. Já vão conseguindo o meio e o segundo ponto. Partindo já direto agora para o último. Com dois off-class ali. Temos um Heavy e um Pyro. Um Pyro tentando cuidar lobby e rollout. E por enquanto ninguém vai passar garagem ali do time vermelho também. O time vermelho que está com 70% ou 80% de Uber. Vamos esperar essa Uber aí também do Assombrado chegar agora. Por enquanto vai deixando ali. Vai jogando umas pipes. Jogando um pouco de balaço ali dentro do lobby. Famoso quadribol, né? Balaço, thread, balaço. E vamos ver como é que vai ser. É, vamos ver como vai ser. Será que esse... Eu não acredito muito na eficiência desse Heavy. Pelo tamanho do que é... Esse ponto parece que já estão entrando. Já estão entrando. Não ligaram o Uber ainda. O time ver azul está todo no lado direito. Mas já pegaram o cap. Parece que ninguém vai pular. Pularam para segurar. Ligaram o Uber o time ver azul. Mas não deu para salvar a vida nem do Slower, nem do Kiyoshi. Estão por enquanto ali. O Assombrado sozinho vai tendo que recuar um pouco. E vão tentando também spamar ali em cima deles. Foi um pouco mais de vantagem para o time azul. Mas olha o Blast. Vai tentando. Consegue... Vai tentando a finalização de mais alguém. Olha os Scouts também. Tentando ameaçar. Junto com o Nash. Vão pegando mais kills. Mais Saib. Pega dois ali. O Aratinga mata o RK. Que... Como é que a gente fez? Que contraposha a gente conseguiu fazer. Assombrado sozinho ali. Vai tentando recuar junto com o Scout. O Scout deles fica tentando segurar. Mas o B2 já consegue a finalização dele. Os Scouts. Dois dos Scouts ali. O Saib volta. Vai tentar a finalização de todo mundo que estava perto desse lobby aqui. E vamos ver. Blast. Voltou. Está no lobby. Você consegue a eliminação ali do My God. O Gameplay não vai ter Uber para puxar. Opa. Estamos fazendo um... Oh. Voltou para pegar o ponto. Uh. Esse Blast quase pegou. Mas está todo mundo morto agora da... Basicamente da... Da tutorial. E eles vão pegar esse ponto. O Blast tentou fazer um... Um counter e eles já chegaram lá e pegaram. Não tinha muito o que fazer. Dois a zero para o Snooks Solution. Era... Foi um jogo ali... Está sendo o jogo mais disputado. E... Será que teve pausa agora? Ah não. Foi um lag aqui. Foi. Foi um lagzinho. Um lag normal. Por enquanto, aliás. O Professor Snooks Solution ganha de dois a zero. Você está conferindo aqui. Aos 14 minutos de jogo na Horizon TV. Não esquece aí de compartilhar essa live com todo mundo aí. Pô, galera, né, pô? Mostrar o modo competitivo que é tão bonito aqui num jogo desses também. E vamos ver como é que vai acontecer. RK tomou um pouco de dano. O médico já vai abrindo para o lado direito ali. Ambos os médicos vão tentando. Olha o pulo do Kiyoshi. Vai tentar a finalização do médico. Assombrado tomou um pouco de dano. A Aratinga está recuando por pouca vida também. Mas olha só esse Niesh. Vai tentar a finalização do médico. Não consegue voltar um pouco de dano. Não teve como. Slower matou ele. B2 pega o Niesh. RK já com as suas sticks. Finaliza mais um. Vai tendo que recuar o médico. Assombrado tomou. Tomaram muito ali dano também. Ah, foi uma semelimpa nesse mid aqui agora. Foi até bonito, né, meu amigo Soga? Lindo de ver agora. É, gameplays avançando com tudo. Correndo atrás do seu primeiro ponto nesse mapa. O Slower ali já está fazendo as suas traps. Lower traps? Hoje quem fez trap ali? Na... Acho que já estourou ali também. Isso. Não, não. No rollout. Olha. Está no rollout ali em cima mesmo. Vamos ver se você vai passar no rollout e vai tomar. Vamos ver. Mas por enquanto está todo mundo lobby. Vamos tentar entrar lobby. Ninguém rollout. Tem algum garagem. Mas tem trap também na garagem. Ele estourou, mas não pegou ninguém. A Aratinga com pouca vida ali também no rollout. E temos um Pyro novamente. Um engenheiro na mão de um Prey. Ligaram o Uber, o time vermelho. O B2 já pega o Blast. Teve que ligar também o time da 2ª e 2ª, mas não teve como. O médico está morto. Agora o Pyro está com você. Vai tentando dar muito dano. A Aratinga finaliza ele. Não. É, finalizou ele. Saibe? Foi para cima do Nasco. Estão pulando. Olha esse... Um Prey com pouca vida, mas se for vivo. Estão tentando pular. O médico pulou no ponto. Dois a um. Um ponto agora para o time da Tutorial. A gente viu ali que o time da Gameplay não conseguiu levar a Center a tempo, né? Mas ainda assim parece que a Sonic Solutions retirar o engenheiro que ainda estava atirando no médico e no Demoman. Ele tirou o médico ali, mas vamos voltar aqui para o mid. Olha o B2. Consegue a finalização do Blast. Os Scouts do time do azul vão tentando segurar em cima. Niesh já pega o médico deles. Foi um bom bombe. Conseguiu a finalização mais de um B2. Já pega o Niesh. E vamos ver como vai ser o time azul. Será que eles vão tentar bombar? Será que eles vão tentar pegar alguém mais ali? Vão segurando esse mid mesmo assim. É o Razing, o Niesh? Beleza. Mas olha aí, Nass. Salvando o seu médico. Scout saving. O body saving. E olha ele ali no mid também. No second, desculpa, Nass tentando fazer alguma coisa. Estão tentando voltar. Um Pre já pega dois ali. Double kill para ele. E vão tentar segurar esse mid. Esse second, desculpa. E vão pulando para o mid. Olha só. Sabe. Tentando farmar um pouco ali também com o médico. Vai tendo que recuar. Vários spawns em cima dele. Olha onde está o Niesh. Vai passando agora pelo esgoto. Vai tentar pular. Pegou o Akau de... De onde estava o Razing? Mano. É o Razing. Tá. O Razing pegou o Akau ali onde estava. Foi o Scout. Conseguiu fazer um panzinho em cima dele. E vamos ver como é que vai ser agora. O Blast está ali por trás. Vai entrar ali os Lauer. Também trapando um pouco ali na pedra. Não deu muito certo. Olha Assombrado também. Está rilando todo mundo. Ligou o Uber ali por cima. O Blast está com pouca vida. Vai tendo que recuar o time inteiro da tutorial. Ficou um Scout. Está tentando dar dano no Niesh. Nas mata. Oh my God. Estão sem médico. Double médico. Estão sem os dois médicos. Agora ambos os lados. Vamos ver se agora vai virar um Quake aqui. Está todo mundo morrendo do time da... do Niko Solutions. Só ficou dois. E vai tendo que recuar. Por enquanto o Blast vai tentar fazer um Air Shot ali. Opa. Mais um Prey que finaliza. Lendo do Choke. Vamos ver no Prey. Vai atrás também do Cybe. O Cybe consegue uma finalização em cima de Blast. Mas é morto ali pelo Prey. Vamos ver como é que vai ser agora também nesse Second aqui. né meu amigo Sob. Sob está aí. Opa. Está certo. Vamos vendo aqui por enquanto. Os Spans em cima ali perto do Rollout. Oh my God. Milona ali os Scouts. O Scout ali. Um Prey vai tentar dar um pouco de recuado. Um Prey que está sendo MVP talvez. A partida na equipe da Swing Solutions. Sim gente. Fazendo um trabalho fenomenal. Como Scout não. Tendo muito braço né. Como é dito. Olha o Slau. Pegou mais dois. A Trap. É isso? Olha só. Foi no Rollout. Foi no Rollout. Foi no Rollout. Ah meu Deus do céu. Foi muito boa. Olha só. Vamos vendo aqui também dentro do lobby. Vai. Olha só. O Blech já pega mais um. O RK também já pega o outro Scout. São dois Down da equipe da Tutorial. E vão tentando avançar agora o time da Swing Solutions. Olha a vida da Aratinga. Ligaram o Uber ali. O time da Tutorial. Acho que não precisava desse Uber não. Mas vamos para cima. Aratinga tentou usar vantagem de kit de Flash. Foi para cima. Nasce. Finaliza ele. Não tinha como fazer nada. Três Down. Vão tentando pegar agora o time da Swing Solutions. Vão pulando em cima desse Second. Vão tentando finalização deles. Ligaram o Uber e o time da Swing Solutions. Assombrado. Vai junto com os Scouts. Vão tentando pegar. Vai ter um Scouts do time azul. Vai na finalização dele. Um Prepega ele. Sem dó nem piedade. Vão pegar esse Second. Já vão para o Leste. Já temos o Engenheiro novamente ali na mão dos Tides. A gente viu ali que o Assombrado conseguiu ligar o Uber. E já pularam lá em cima. Já tiraram a Sentry do Engenheiro. Que eles não tinham total vantagem. Não tinha vantagem nenhuma. E a Swing Solutions pulou e conseguiu pegar ali por enquanto. Tirar aquela Sentry que estava nível 1 ainda. 3x1 agora da Kit da Swing Solutions. Aquele Uber ali realmente foi muito questionável. Eles já ligaram. Parece que por engano. Tentaram pegar o ponto. Conseguiram. Mas perderam a rodada. O time vermelho inteiro tentando puxar agora. Conseguiu a finalização do Slower. O time azul vai tendo recuar. O Blessing tentando spamar. Está com pouca vida. B2 finaliza ele. Mas tem mais um Scout Morbid. Um Pega 2 ali. Um Prey. Está com muita pouca vida quando pulou. Não tinha o que fazer. Acho que ele tomou uma... Um... Um... No pé ali. Uma laço. Mas olha a RK com pouca vida também. Vamos finalizando. A Swing Laura está morta. Está todo mundo morto ali. Basicamente no mid. São só 32 isos da equipe da Swing Solutions. E o Oh My God é morto. Pelo Nesh. Que pulo bom. Conseguiu finalizar ele ali. É, parece que... O Sonic Solutions foi muito agressivo. Agora esqueceu de pegar o meio. Foi avançando. Foi avançando no... Através do Choke. A B2 ali conseguindo, né? Duas eliminações, né? Cruciais. Para fazer a retomada desse meio. Consegue aí... Pegar esse meio. O ponto. Mas... Perderam o médico. Perderam o médico. Isso aí. Um pouco de vantagem a mais para o assombrado. Eles vão ter que segurar um pouco esse Second aqui. Vão deixar o meio por enquanto. Até pegaram um Uber ali. Um espaço. Uma vantagem. Mas a Swing Solutions está tendo uma resposta muito rápida. Morreu o médico deles. Estão sem vantagem. O Niesh ou o Ryzen. Sei lá. Ele pula... Ryzen. Ele pula em cima do médico do time azul. E consegue a analisação dele. Dropando igual dropou o Oh My God ali. Pois é. E agora aquele famoso Stalemate. Stalemate. Stalemate, né? A farmadinha aqui. 90% ali. 90% ali. 95% no assombrado. Alguns segundos nada menos ali. Para o time da... Azul. E vale o que dá. Oshin. Novamente. Dois Swingers pularam. Vão tentar a analisação de alguém. Mas o RK pega ele. E vai ter que voltar. O Aratinga. Já está com o Demoman dele também ali. Dentro do... Do esgoto mais um. Prepega os dois. Saiba, V2. Mortos. E vão pulando ali o time das Unidas Solutions. E acho que com pouca vida consegue a finalização dele. Cadê o médico para tentar dar aquele healing? Vamos ver como é que vai ser. Vamos tentar agora avançar para esse século. Mas ligaram o Uber e o time azul. Vão tentando segurar também esse mid aqui. O time azul com só dois. Médicos e mais um. Vou tentar segurar. Olha o Blast. Finalizou. O RK também. Já pega o Aratinga. Não teve muito o que fazer tutorial em seis minutos de jogo agora, meu amigo. Sovetão. Pois é. Agora... Família unida. Todo mundo no ponto. Família unida. Pichu aproveitou. Olha onde está o Kiyoshi. Já explotou ali o Hazen. Agora eu falei. Hazen. Acho que é Hazen. Tá certo. Obrigado. Olha ali por enquanto o Nas vai pegando ali esse Second. Niesh. Hazen. Vai spamando ali no Rollout. E vamos também ali tendo... Será que temos alguma trap aqui escondida? Olha. Olha. Tiraram a trap dele. Tiraram. Tava no Rollout novamente. Tá na garagem. Também tiraram. Ele tentou explodir. Não pegou ninguém. Assombrado vai pegar um Uber mais cedo. E vamos ver por onde vai puxar. Acho que eles não tentaram pela garagem ainda. Seria também... Acho mais dificultoso para eles tentar puxar pela garagem. Tô tentando ali pela porta da direita ali. Vamos pegar pela direita. Temos um engenheiro ali de novo. Vamos spamando. Olha o Hazen com pouca vida. Um prepega ali a sentinela. Temos um Heavy no Leste. Tá avançando junto ali. Sem Uber nenhuma. Ele tá conseguindo pegar. Pegou ainda um junto com o Nas. Mas o time ali da tutorial vai tentando segurar. Tem em cima. Tá junto o Blast. Vai tentar a atualização. O My God tá com pouca vida. Eles vão pisar nesse ponto. É um Team Wipe. 4x1. Para a equipe da Six Solutions. Meu amigo Sobvio. Tivemos um Heavy no Leste. Pois é. Team Forte Competitive é uma coisa de louco. No Six a gente vê as classes normais. Mas quando o cara se garante com a classe. Meu amigo. Você vai ver jogo. Exatamente. A gente viu ali também o Heavy ali. Levando a sentinela. Fazendo muito dano. Absorvendo muito. Absorvendo também muita atenção. Do time da Gameplay. Que tinha que lidar com ele. Exato. São dois Scouts do time da tutorial mortos. Olha só Aratinga. Pulou em cima de um Prey. Vai conseguir a finalização. Raizen também pulou. Mas são dois contra dois Scouts mortos. Em ambos os times. Vamos ver como é que vai ser por enquanto. No Choke. Temos jumps contra jumps. 60% ali de Uber. No Assombrado. Bom. Acho que o My God vai pegar Uber primeiro que ele ainda. Estão vendo o Racing. Vai bombando ali. Conseguir a finalização do Kyoshi. E vai tendo a recuar. Olha o Racing. Será que vai pegar por trás? Está no esgoto. Não. Não vai não. Ele não vai tentar. Errou. Vamos ver de novo. O My God ali segurando. A vantagem de Uber agora do Assombrado. Vai ser idêntica à do time azul. Vamos ver como é que vai ser. Faltando três minutos de jogo. 4x1. Pra gente do Solutions. Acho que o time azul não vai tentar pegar. Não vai tentar spamar mais. Quer dizer. Não vai tentar pular. Vou tentar pegar vantagem ainda. Tentar. Vamos ver como é que vai ser. A contestação deles aí. Parece que agora os dois do time são pulidos. Olha o Blast. Pegou o Cyber ali por enquanto. Vamos ver. Primeiro pick-off. Exato. Primeiro pick-off. Mas já pulou o Racing de novo. Vamos ver como é que vai ser. Mas não conseguiu conectar ninguém. Porque o time inteiro do time azul estava recuado. Vai spamando ainda. Vão indo pra cima dos scouts. Mais um pre. Já pega o B2. O Aratinga finaliza mais um. Usa o Uber. É forçado usar o Uber. O time azul. E vão tentando ir pra cima. O My God tá com pouca vida. Mas já ligaram o Uber também. O time vermelho. E vão pra cima do Kiyoshi. Mas Kiyoshi pega esses carros que não foi linkado na Uber. Dois vivos só da equipe da Sonic Solutions. Vão tendo que recuar assombrado. Que contra-push foi esse. Meu amigo sobe assombrado. Tendo que recuar. Ele foi ver o céu agora. Deu um jump ali. Tomou uma no pé. Meu amigo. Só por... Foi brincar. O Sombra conseguiu segurar muito bem o Uber ali. Ligou certinho. Em cima do segundo ponto. Mas não teve dano ali. Do seu time. Pra conseguir as eliminações. O scout mesmo ali. Que mesmo com o Uber. Com o finalzinho do Uber. Foi levar. Não conseguiu levar o Soldier. Não conseguiu levar o médico. E... Com isso. O push deu errado. Exato. Vão ganhando a RK por enquanto spamando também. O médico vai tendo que recuar. Olha o Kiyoshi já pega ali. Mais um. Aratinga também. Vão sendo três vivos agora. Só pra equipe da Sonic Solutions. Vão tendo que recuar um pouco. Mas eles estão com vontade de tempo. Faltando ali por enquanto só dois minutos. Eles estão com vontade de tempo. Sem o Raze ali. Cometendo crime de ódio. E por baixo. O Slauer já passando por baixo. Tá indo. Vai passar pelo Rolaud. Vai passar ali também. Vai passando ali perto do lobby. Tá com pouca vida. Mas eles já explotaram ele ali também. Vai ser finalizado. Não teve muito. O que foi pra ele fazer. Mas time azul vai pegando os pontos. 50% ali. 60% de Uber. No assombrado. Enquanto só temos 23% no Oh My God. Mas é ali o Raze ali cometeu um crime de ódio. Matando o Medio ali na picareta. Fazendo. E morreu ali. Olha o Raze ali. Levando dois. Olha a Tinga e o Cyborg. É. Levou dois ali. O B2 agora tá com um sniper também. No second. Vamos ver quem que ele pega ali por enquanto. O Blast. Olha o Nick Yoshi. Já foi morto ali. Quer dizer. O Kioshi pegou o Blast. Parece que acertou um bolio ali no Blast. Levou? Não deixando. Levou. Não deixou ele pular. Olha. Ligaram o Uber. Time da Sonic Solutions. Estão indo pra cima. Tentando ali o RK. Pegou mais um. Mas olha esse bomb. O médico conseguiu fazer um surf. Tá voltando um pouco. A Aratinga já pega o Hazen de novo. E temos o B2 ali. Segurando ali de sniper. Tentando pegar alguém por enquanto. Nasce. Tira um dos soldiers. Vai tendo que recuar a Aratinga. Todo mundo recuando. São três down da equipe da Sonic Solutions. Mas mesmo assim. Estava Assombrado mandando aquela cross voa em cima. Vamos ver se vai recuar. Olha como é que vai ser. Faltando 30 segundos de jogo. Será que teremos mais um cap? Pois é. E agora parece que o Oh My God perdeu o Uber. Faltando 3% ali. Eita. É. Realmente. Eu acho que não teria muito o que fazer. Faltando agora 17 segundos. Temos ali. Assombrado. Pega mais um na Overserra. Matando o Cybe. Ali não tem não, meu amigo. Mostrando que é médico fight também. Olha o Slower. Morto ali por um prey. Faltando 5, 4, 3, 2, 1. E acabou o jogo aí. Sonic Solutions vence as duas. Dois mapas, meu amigo. Sobe. Pois é. Foi um ótimo jogo. Diferente do primeiro que a gente fez no Showmatch. Dessa vez o time da Gameplay mostrou sim que tem muita garra. Que tem muito jogo. Mas infelizmente não deu pra ganhar. Mas ainda assim jogou muito bem. E... É isso aí. A Dust 2 do TF2, né? A famosa process. Não foi um jogo tão... É... Teve tantos tailments quanto teve na Badlands. Por ser mais... Parece ser um ato mais livre, né? Pro Soldier e pro Scout se manotarem e... Manda as logs pra nós, Ness. E fazerem o que eles fazem de melhor. Exato. Vamos ver por enquanto aqui também. Essas logs... Aí. Atualizou as logs lá. Cara. Tivemos aí novamente um bom dano também dos homers. A gente viu também que o Aratinga tentou fazer alguns push em cima. Foram ali. Tipo... A falta de comunicação é evidente ali. Entendeu? Mas tipo... Eles tentaram fazer alguma coisa. Tentaram ir pra cima. Passar aqui pra você. É... Novamente aqui. Passar aqui. Eu acho que é esse aqui. É esse mesmo atualizado, né? É isso mesmo. Não, não é não, Cabeça. Não? Não é não. Manda aí pra gente, Cabeção. O Ness. A gente mandou errado. Obrigado, meu amigo do chat que mandou. Aí. Passou já. Ah. Tá. Tamo aqui então com as logs. Um pre. Como pegou o destaque da partida. MVP. Conseguiu fazer vários push de scout. Conseguiu muitas vezes double, triple kill de scout. Pegou um heavy no last. Meu amigo Sov. Só tivemos jogão hoje. Sim, sim. Um jogo fenomenal. Muito bonito de ver. Os dois times jogando só o fino do fino. Não desapontaram. Exato. Vamos ver também aqui os médicos, né? Vamos ver por enquanto aqui também os médicos. Como é que foram os médicos aqui. Tivemos 27%, 28% em cima do Oh My God. De healing. A sobrado 27% é igualado quase. 27, 700. Mas um pouco a mais pro assombrado e um pouco a menos ali do Oh My God. O que você tem a falar muitas vezes? A gente via o posicionamento do Oh My God. Ele tá sendo muito bombado. Não foi muita culpa do médico, o time azul. Mas o que você tem assim a falar? Porque realmente a gente viu. Os dois médicos conseguiram ali. Mas acho que faltou um pouco mais, sei lá, de dano, do time do tutorial novamente. O que foi? Olha, eu acho que não foi culpa dos soldiers, né? Nem do time em si, do tutorial. O Oh My God tava sendo muito bombado. Assim que o assombrado tinha sido morto, né? Eles não poupavam esforços pra tentar matar o Oh My God. E assim... Exato. Os bombes deles, né? Muitas vezes a gente via que, mesmo que acabava um dos times da Sonic Solutions morria, o médico morria. Ele conseguia... O bombe ia pra cima e conseguia defender o médico dele. Sim, sim. O bombe vinha imediatamente, depois que o assombrado morria. Então fica meio que, tipo, um dilema. Porque se você fica muito atrás, você não consegue alcançar o push, mesmo com o scout. Mas se você fica muito na frente, você fica suscetível a levar esses bombes. Entende? Então acaba sendo uma situação difícil de dizer que se é problema... É dos soldiers que não defenderam, ou que os scouts que não viram o flanco. Ou se é no posicionamento mal ali do... Mas a gente fala isso em qual mapa, Sob? Agora na Process. Certo. Na Process a gente teve ali, realmente. A falta, muitas vezes, você via que na hora que o time azul olhava o PC, eles esqueciam algumas vezes também em outras jogadas. Então, o push, o punch da Sonic Solution, muitas vezes, era em cima disso. Eles conseguiam pegar pelo PC algumas vezes. Eles conseguiam, tipo, ligar a Uber, ir pra cima. Aí, tipo, ou o assombrado morreu. Eles também tentavam ir pra cima desse mesmo jeito. Não perdiam muito tempo. A gente só teve um drop no jogo, que foi do Amargoid mesmo? Teve, teve nos dois. Não, teve aqui. Estou olhando logo errado. Deixa eu fechar essa outra logo aqui. Um dropou um seguido do outro. Exato. Foi mesmo. Foi na outra parte ali que teve. Sim, sim. Foi um fair playzinho. E quem quer um salve aí, Inés? Hã? Você está me zoando com esse cara que é salve? Não? Está doido? Bom, eu vou dar um abraço. Não sei se é zoeiro ou não do cara aqui. Mas um abraço pro Segipe. Ele falou central. Um abraço pro cara aí. E vamos tentar fazer umas entrevistas aqui. Vou puxar aqui agora o Aratinga. Vou ver se ele tem alguém também do time da Sonico que queira também dar um alô pra gente. Vamos ver. Aratinga, alô? Oi. Aratinga? Nenhum do time quis vir? É, não achei ninguém pra mim. Assombrado não quis? Ninguém quis, porra, galera. Tamo aí. Zero respeito. Zero? Ah, tudo bem. Zero respeito. Qualquer coisa, tamo aí. Aratinga, boa partida de ambos os times. O primeiro jogo que nós tivemos, quanto? Foi dois a um? Foi dois a um, né? Foi dois a um. Aratinga, você tenha falado, pelo menos aí, de ambos os games. Como que vocês estavam nessas duas partidas? Pelo menos, a gente viu que o tutorial teve uma comunicação. Pelo menos, eu não falo nem em questão de comunicação. Eu falo nem em questão, assim, de um jogo na Badlands foi excelente. A gente vê o tutorial, muitas vezes, assim, fazendo sobre soluções. Tem que recuar algumas vezes. Fazendo picks muito bons. Fazendo team wipes também. Os assombrados acabaram de entrar aqui nos discos. Vamos puxar já já. Fazendo team wipes, fazendo também, tipo... Mas a gente via também algumas faltas. O que você tem a falar sobre isso? Algumas faltas ali também de comunicação. Tipo, o médico... Agora a gente viu uma parte que você estava recuando do Second para o Leste. O médico sozinho ali deu a cara. Acho que foi o... Não sei quem que foi que foi lá e deu uma headshot nele. Não lembro quem foi. Sim, o médico estava subindo a Spire. Tinha um Soldier, se não me engano, contestando o ponto. O médico subiu a Spire com o Uber. Não encontrou ninguém ali. Tipo, deu um buy ali no Scout. O Scout também... Cara, loucura ali. A gente estava vendo uma história. Todo mundo muito louco. Todo mundo pilhanasse jogando. Sim. Primeira vez que a gente conseguiu finalmente jogar. Line titular do tutorial. Essa é a line, então, total. É, tipo, normal. Sem complete nenhum. É, é só essa line, hein. Foi divertido. Foi bem divertido. Primeiro, né, me pediram aqui mandar um salve para o Sergi. Grande Sergi. Sergi de novo e mandei um salve para ele. Quem que é esse cara? Quem que é esse cara? É o mito da TZ. Ah, tá. Então, é... Foi bom, né, a Badlands conseguiu encaixar bem o jogo. Mas, finalmente, a gente fez umas bobeiras muito idiotas, né. Custou um round ali para a gente. A hora que a comunicação não foi boa. Metade do time foi fazer uma coisa. Outra foi fazer outra. Mas eu sinto que a gente conseguiu tirar um... Jogar um jogo bom mesmo. Eu... 10 kills top dele, né. A gente não sei como isso aconteceu. Não, que isso. Na... Na process, aí já a gente desandou mais um pouco. Acho que estava... Não sei o que aconteceu aqui. Não conseguiu jogar o que eu não posso jogar. Mas eu me diverti jogando essas partidas. Foi legal. Você estava de pocket? Porque eu falei muitas vezes que estava de homer, né. Acho que não foi no primeiro mapa. A gente estava jogando, tipo... Deixando o Slau e o B2 pegando as cores todas. E eu... Quando... Eu pensava, pô... Vou estudar um pouco de Rio agora. E ela ficava com o médio. Aí a gente estava deixando... Tentando deixar, né. Os dois fodros mais livres. Mas eu não sei. Exato. Bom... Assombrado... Opa, aí. Obrigado por vir daqui também. Daquela entrevista que a gente sempre faz no final das partidas. Eu tive o prazer também de jogar com você. A gente jogou um mix junto. Nesse tempo aí. Mas eu não estava de médico. Acho que eu estava de... É o Tusk. A gente já estava de médico. A gente jogou de... Acho que foi... Não sei qual foi o mix. A gente jogou. E eu achei que você também ia jogar de médico. De demo. Quer dizer, você estava jogando de demo. Falei, cara. Será que é um novo pick do Assombrado? Joga de demo. É isso. É o fato de respeito. Falei, Jorge de demo. Mas e aí? Assombrado, fala aí. Ah, tem pergunta, Nesse? Então faz a pergunta aí. Quero saber uma coisa, Assombrado. Diga. Que história é essa que o Ilhador disse que te tirou da sarjeta? Que isso? Que história é essa? O que é isso? Cara, você vai fazer um choque. Ele falava direto, que falava que tirou o Jorge da sarjeta. O Ilhador é meu maior fã. Mas é verdade, então, que você deixou... Mas segundo uns passarinhos também, me falaram que você deixou o Temujin na reserva. O Temujin sempre foi reserva. Ele não sabe disso ainda. Entendeu? Sempre foi. Grande Temujin também. Um abraço. Você aqui narrando com nós de novo, hein, Temujin. Tá jogando aí, então dá pra narrar com a gente também. Temujin que faz a falta pra gente. Hoje eu tive que quebrar o galho aqui que o nosso capitão não pôde comparecer. Exato. É isso que eu ia perguntar. Quem que foi o substituto? Eu. Você, substituto? Yes. Então você é reserva do reserva. Pera aí. Então você... Você tá chamando o cara de reserva, mas você reserva também. Isso, exatamente. Mas o Temujin é reserva do reserva. Ah, tá brincando. É que ele só não sabe disso ainda. Uma hora ele vai saber. Certo, então. Mas bom, parabéns pelo ganho aqui. 2x1 na ProLands. E no Process agora, 4x1. Essa revira que a gente viu uma reviravolta, né, como é que a gente fala? Ganharam aí. Conseguiram... Tipo, tava ganhando a tutorial no primeiro mapa. A Badlands. E vocês ali meio perdidos algumas vezes. Ali você tentando se explotar. Levou alguns bombos também, a gente vê ali. Mas nada assim que... Sei lá. Tipo, conseguiram matar você algumas vezes. Mas nada tipo... Eu já peguei o Jorginho, mano. No primeiro mapa não. No primeiro mapa não teve drop. Foi no segundo. Foi no segundo teve drop. Colou o primeiro Soldier. Aí eu vi ele de boa. Mataram ele. Aí do nada vem a call, assim, no Discord. Tem um segundo Soldier. Putz, não dá tempo. Já tava Rocket em mim, já. Morri. Mas foi bom o jogo. No primeiro mapa a gente tava meio perdido lá. Que tava, tipo, sem o Sonic, então o main color tava difícil ali pra... Mas quem que costumou ser main color seria o Sonic. Mas quem nesse modo, então, virou main color? Foi o Ampre que acabou sendo mais... Ele editando as jogadas. Nossa, o Ampre falou. Coisa rara. Ah, mas com a gente ele conversa bastante. Não, a call Ampre é tipo... Ampre também que fez jogadas... A gente falou que, tipo, ele foi, tipo, querendo ou não, MVP da Process também. Foi. Que ele conseguiu fazer várias jogadas boas. Pegou um Heavy no Lash. Que foi que... Aí eu rachei mais o Bic e põe o Heavy no Lash. Notando que o Six não é só rolloutzinho normal, não. No primeiro mapa a gente chegou a ir pro Lash lá naquele ponto do tutorial. Aí tomamos todo o repush deles. Então, a gente tava bem desorganizado. Mas agora é melhorar, né? Vamos lá. Treinar mais. Mas essa line-up aí não é a total... É, tipo, como eu falo... Seria o Sonic no meu lugar. É, talvez seja uma... Não foi, talvez, uma falta de comunicação. A gente vê que tentaram fazer bastante coisa. Eles conseguiram pegar a... Tipo, o segundo... Como eu falo? A Badlands. Tavam perdendo no começo do jogo. Conseguiram fazer uma reviravolta. Foram pra cima. Depois do primeiro ponto. Conseguiram fazer o outro com... Acho que foi o RK que pisou lá. Quem que pisou? Não lembro. Acho que foi o RK. Foi o RK. Pisou por trás. Isso. Pisou por trás. E pegou o ponto. Então, tipo... E aqui na próxima a gente tem também... Cara... Tipo, o jogo que vocês jogaram foi o fim do fim. A gente falou. Eu sobe. Teve horas no mid que deixaram claros quem tava ganhando. Mas teve horas também que o tutorial contra o Sony Solutions teve um impasse bom. Teve um embate também excelente. Então... Os soldiers pulando juntos. Muitas vezes o soldier pocket deixando sua posição pra tentar ajudar muitas vezes ali o homer. Então, acho que, pelo meu ver, foi um bom jogo. A gente não teve ali aquele jogo que a gente fala... Putz. Ou o médico cometeu muito erro. Ou foi um scout. Ou foi ali... Ou foi o demo. Mas o que a gente via muito ali, talvez, da tutorial era o problema do PC. Ninguém, muitas vezes, olhava o PC. E a Sony Solutions passava. Daquela hora que vocês ligaram... Vocês dropavam, muitas vezes, o médico. Ou, tipo... Matavam alguém de importante. Sony Solutions... Eles não paravam. Eles iam pra cima. Tentavam o suicide. Passavam o PC. Finalizavam um. Finalizavam o outro. Finalizavam um. O outro. E conseguiam pra cima, cara. Aqui, olá vai. Eu calma aí. O que foi bom deles foi o... Foi o Demoman. O Slau fez um... Slau traps ali. E deu uma salvada monstra. Só ele consegue acertar aquele negócio. Eu não sei... Uma coisa mais óbvia do mundo, o pessoal cai ainda. Então, vamos lá. Um salve. Uma chuva de salve. Salve pro Guy. Argentino. Bravo. Salve pro Sergi de novo. Meu Deus. Salve pro Tito. Tito chileno, mano. O cara não entra... Ele deve entrar nesse jogo há 15 anos. Vou dar falso também, então. O Ponei, o que ele... Namorava a minha vizinha. Ia te visitar. Tomar um café com você, então. Salve pro Porquinho de Gambolts. Grande pubeiro. Cara, esse é velho, hein. Esse é da... Capitão Swat, mano. Ele é no Capitão Swat. Eu ia falar quem você é da minha época, mas todo mundo é da minha época. Então, não adianta. Depende. O Pano também. O Ignite. Depende, namorado. Bom, quer mandar um salve aqui, então. Eu tô mandando um salve. O João do Balão. O João do Balão. O João sem balão. O João que joga mix. O outro João também que tá lá jogando agora. E o famoso Jaão. Tem o João banido ainda, mano. E tem o João banido. São vários Jaão. Entendeu? É que você não viu o Twitter do nosso João aqui da OrsonTV. Você vê se ele não honra o que eu acabei de falar, que é o João do Balão. O João do Balão aí que tá resfriadão também, não tá bem. Grande abraço. Pepito. Quero saber se a minha liberdade vai cantar. Não sei. Depende. Você tá preso? Não sei. Depende da... Alô? Aí espera. Mas hoje a gente teve aí... A gente tá tentando narrar os jogos da LBTF, galera. Então, quando vocês quiserem a narração... Vamos tentar fazer um post ainda, né? Néz? Acho que até a hora tinha na LBTF sobre isso. Quem quiser... Quem quiser que a OrsonTV narre alguns jogos da LBTF, a gente vai deixar ali. Vocês entrem em contato com a gente. Alguns dias antes, por favor. Pra gente arrumar tudo certinho. Nós já tivemos aqui o time do KSZ contra o... Eu não lembro quem era o outro time. A gente já narrou. Esse aqui é o segundo que a gente tá narrando também. Sob, quer falar alguma coisa aí pro pessoal? Fazer umas perguntinhas? Não, não. Tá tranquilo. Você já perguntou tudo o que eu queria saber já. O que eu perguntei que eu queria saber, Sob? O Sob é um cara assim que você vê que... Eu gosto muito do... Como é que fala? O que o Sob manda lá? Os bordões dele. Por exemplo, teve uma hora lá que o Slauer mandou lá. O cara fumou dois scouts ali. Que deu brincadeira, né? É, viu? É o famoso fumou. Mano, mas o Slauer tá fazendo várias traps ali. Slow traps que ninguém percebia. O cara botava umas traps na pipe ali da... Do lobby da Badlands. Botava também umas pipes no rollout da Process. Ninguém via, cara. Ninguém via. Ele conseguia matar dois. Já conseguia dois double scout mortos. Aí já tinha os soldiers. Diferencial do Slauer. Sim, sim. A hora de xingar ele, mas a gente tem o nosso poder do Slauer. O problema dele é que eu acho que ele exagera às vezes. Entendeu? É, tem hora também que é... O problema é esse. Ele tem que saber sempre maneirar. Quando ele sabe equilibrar, joga bem. Como assim, Tomé? Pode colocar uma colherinha nele. Não, porque às vezes... Eu joguei muito tempo no time do Slauer. Às vezes ele exagera um pouquinho nessas Slauer traps. Aí nem sempre dá certo, né? Tem que saber. O Jorge tá triste. Você caiu em alguma Slauer traps, Jorge? Eu? É. Ai, caiu. Caiu em uma que não era pra mim. Era pro Nasa. Ele matou o Nasa e sem querer me matou junto. Eu achei que nem ele viu. Ô, o Arantinha, acho que tem mais salve lá pra você. Porque os caras tá... É uma chuva de dinossauro. Manda um abraço. Dá um beijo pra galera. É que é mais fácil. Daniel. Mandaram um salve aí pro Jota. Mas o Jota é o Jão? Qual do Jota? Não, um Jota, porra. Um salve pro Rudar. Jota ou Jota? Pro Rudar. Jotinha. Jotinha. Eu vou mandar salve pra todo mundo aqui também que tá na live, ó. Só pra aproveitar, então, um salve. Salve pro Frank Lair. Salve pro Nara, Chino. Salve pro TDS. Pepe, o Toll. Nerd do SK, que já tá aqui com a gente. Salve pro CNS. Tá doente? Dash daqui. Aratinga também tá aqui. Pena. Calói. Ghost Killer. O Cerveja merece um salve, mano. Cerveja. Um salve pro Elder do BNDES. Ever forget do clipe dele matando todo mundo, né? Qual o produto? O Elder pediu um salve? É, o Elder do BNDES. Meu Deus do céu. Salve, pessoal. E é isso aí. A gente vai cobrindo aqui pra vocês. Vocês viram que esse jogo aqui, Six, foi... Acho que foi muito bonito de se ver. A gente não tá vendo quase nenhum jogos que a gente consegue falar assim. Putz, que jogo engage. Muitas vezes dá aquele... Aquele instrumento, como a gente viu, aquela parte desse... Fica no instrumento, mas é aquele instrumento enrolado. É um instrumento que vocês vão pra cima, conseguem rapidinho pegar a Uber, contestar a Uber. A gente via também, né? A questão das solutions no time... Não, na Badlands. Eles ligavam a Uber, né? Assombrado. Vocês tentavam ligar, mas tinha sempre um Pyro, uma Sentry, tentando segurar vocês. Não tinha muito que vocês fizessem. Vocês tinham que tentar ligar a Uber primeiro. Até a gente comentou. Não tem como eles tentarem segurar a Uber. Deu a cara o médico, tem que ligar. É, mas a gente tem... Durante o jogo mesmo, a gente viu vários erros que a gente já vai tentar consertar. Teve uns punches que a gente ligou, não era o momento ainda pra ligar. Teve call errada, falando que tinham forçado o Uber, não tinha forçado. Umas coisas assim, a gente vai melhorar pro próximo. A gente tem vários erros, mas na hora que a gente treina é a hora da partida. A gente não tem como ficar treinando, tipo, na semana, nem nada. Exato. São mais erros de posicionamento, alguns erros só de call. Mas, tipo, a gente viu também uns critiques na mão da tutorial, que acho que um só conectou, né? Foi o nosso, o primeiro. É, então, que conseguiu matar em dois, ainda puxaram, foram puxar pro mid. Acho que foi bom. A gente vai vendo, assim, tipo, o Six, a gente viu bastante off-class, o pessoal que acha que tá acompanhando a gente, que não vê tanto off-class em jogos de Six, que talvez aí também, que tem pessoal novato que joga. A gente também tá cobrindo tantos jogos, tem jogos aí que tem pessoal novato, tem pessoal que tem jogo mais, que joga mais pessoal que já tá mais antigo aqui, o de Bengala, que é o Aratinga, o Assombrado. Aratinga é novo, porra de mim. Tá jogando desde... Ah, o Sobis joga desde a época de você, então, Assombrado. Isso é verdade, né, Sobis? Você joga desde 2010, não é, Sobis? Eu e o Sobis já jogamos no mesmo time, já. Sim. Opa. A gente tá vendo? Olha só a massa do Assombrado, que a Steam dele é mais velha que metade da comunidade atual. Isso é verdade. A minha Steam vai fazer 17 anos já, deixa eu ver quando que é. A Steam dele é cara mais velha que metade dessa criançada que tá jogando. Não, que vai fazer 15 anos, 15 anos. 16 de setembro, tá quase chegando o aniversário. Olha só, eu nem sei quanto tempo vem... Bom, nem vou falar então que... Puta merda. Mas, bom, é isso aí. Ô, Nathan, salve pro Cuca, então. O outro lá não fala. Mas esse cara, esse é muito tio, velho. Pra fazer essas... É pior que pavê pra comer, se esse aqui é torto reta. Nathan, muda aí. Na moral. Vamos fazer piadocas novas que pegam de jeito. Que todo streamer cai nessa. Mas é isso aí. Bom, eu queria também deixar... Não, é salve. Eu tô no salve ainda. Deixar ainda pra galera que a gente vai tentar cobrir ainda. Os Highlanders da vida. A MySix também. Outro time de Highlander, falando isso. Olha, Assombrado. Assombrado, faz propaganda aí, Assombrado. Mostra o seu currículo. Qualquer classe. Ganha o GC algumas vezes. Só chamar. Demoman, principalmente? Qualquer classe. Olha só. Então é isso aí, galera. Quer falar mais uma coisa, Néz? Mandar um abraço? Ah, mano. Só mandar um abraço pro Leador, velho. Leador é um deus nesse jogo ainda, pra mim, velho. Assombrado. Ele falava assim. Ai, ai, ai. Manda um salve pro Nathan, moleque. Nathan, imedicado. Salve, Nathan. Mas é isso aí, então. O pessoal que acompanhou a gente até agora, num domingão, às meia-noite e nove. Muito obrigado. Manda um salve pro Max, do Cria, que o Santos acabou. Salve, salve, salve de Deus, mano. É isso aí. É troll isso aí, é troll isso aí. Muito obrigado pra quem assistiu. Néz, pode subir a música. E a gente vê na próxima stream da Horas da TV. Muito obrigado pra todo mundo que acompanhou. Falou. Falou. Tchau. 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 Transcrição e Legendas Pedro Negri